Qualquer lugar é querência, se houver cavalo crioulo! Qualquer outro lugar, não me sinto forasteiro, não conheço desconsolo, pois assim é minha essência, qualquer lugar é querência, se houver cavalo crioulo! Se houver cavalo crioulo, na terra mais diferente, se houver cavalo crioulo, é feito a casa da gente! Pode ser em alguma rua, na praia ou na capital, num shopping, na faculdade, no coração da cidade, ou numa praça central, mesmo que seja no asfalto, entre concreto e tijolo, muito longe dos potreiros, qualquer lugar é câmpero, se houver cavalo crioulo! Se houver cavalo crioulo, na terra mais diferente, se houver cavalo crioulo, é feito a casa da gente! Se houver cavalo crioulo, na terra mais diferente, se houver cavalo crioulo, é feito a casa da gente! Pode ser numa morada Num posto e até num bolicho Numa simples invernada Num rancho à beira da estrada Ou numa estância cabricho Tem a sorção, quero, quero Tarrão, horneiro, tingolo O canto da natureza Por certo tem mais beleza Se houver cavalo crioulo Se houver cavalo crioulo Na terra mais diferente Se houver cavalo crioulo É feito a casa da gente Se houver cavalo crioulo Na terra mais diferente Se houver cavalo crioulo É feito a casa da gente